Bom dia para a nossa comunidade da TV 247 aqui no YouTube. Eu sou Lays Gouveia e inicio com vocês o boletim 247 hoje, que é quinta-feira, dia 21 de janeiro, para falar a respeito aí de uma notícia triste, um incêndio que atinge a maior fabricante mundial de vacinas na Índia. Eu vou compartilhar com vocês essa matéria, que é o nosso atual destaque no site, quem quiser dar uma conferida. Incêndio atinge maior fabricante mundial de vacinas na Índia. O incêndio atingiu nesta quinta-feira o Serum Instituto of India, maior fabricante mundial de vacinas. A imprensa indiana disse que a produção de vacinas contra o coronavírus não foi afetada. O incidente aconteceu na cidade de Pune, Oeste, onde milhões de doses da vacina Covishield, desenvolvida pela AstraZeneca e pela Universidade de Oxford, estão sendo produzidas atualmente. Então, bom, a notícia boa é que não teve aí, não afetou a produção aí das vacinas contra a Covid-19, mas ainda aí não temos informações a respeito de vítimas, se alguém sofreu aí com esse incêndio e se outros materiais foram danificados, né, insumos e quais foram esses materiais. Mas em breve a gente, com certeza, a gente irá publicar no site Brasil 247 maiores informações a respeito deste incêndio. Este foi o seu boletim 247, a gente volta em breve com mais informações. Até mais!